Esse mapa mostra a chuva que deve se acumular nas próximas duas semanas, então, até isso final do ano, 31 de dezembro. Veja só, 120 milímetros de chuva, isso deve acontecer a partir de domingo na Bahia, então, no sul do estado. A gente vai, claro, ficar de olho nisso e assim como no norte de Minas também, Trav. Falando ainda de hoje, onde é que pode chover mais forte? Então, vamos falar, né, uma nova zona de convergência do Atlântico Sul está cruzando o país. Nada mais é do que um corredor de umidade que fica persistente ali por dias a fio. Então, agora ganhou este nome, mas isso aqui, para a gente entender, provoca as nuvens de chuva. Por isso, temporais ainda vão pegar hoje até a noite o estado de São Paulo, de Minas, Rio e a região centro-oeste no geral. Tanto é que Cuiabá, Campo Grande e Brasília devem ter aí acumulados perto dos 20 milímetros e a chuva com raios e até ventania, tá? Já no Rio, os acumulados de chuva podem chegar aos 40 milímetros até o fim do dia. Isso é muita coisa e antes dessa chuva faz calor de 34 graus. A imagem está bonita, pelo menos. São Paulo deve ter muita chuva também de novo até a noite, 35 milímetros. Já está chovendo em vários bairros aqui da cidade. BH com 20 milímetros e Vitória com 10 milímetros. E você sabe que com tanta chuva assim, por vários dias, aí aumentam os riscos, né, de deslizamento, de terra, de alagamento também. Hoje essa área aqui merece atenção, centro-sul de Minas Gerais, também em divisa aqui com o Rio de Janeiro.